Ah não, vamos primeiro conversar com o médico Opa, dona Irene, bom dia Opa, bom dia Doutor, eu trouxe esse homem de novo Agora eu quero que o senhor faça o exame Nele, ele Todos os meses, eu peguei isso pra trazer Pra vir fazer o exame e ele não quer vir O exame da próstata, tá com aquele tabu Meu Deus do céu, tem que acabar com isso Seu Antônio, vamos fazer O Valdir de Soriano fez aqui comigo Amado Batista, o Fagner, não tem pra que isso O Valdir de Soriano, quando ele chegou Que eu fui fazer o exame, não Não, não quero não, cantou Eu não sou cachorro não Pra viver tão humilhado Valdir, ninguém tá te humilhando não É pra sua saúde, ele fez Me pediu desculpa, o Amado Batista Eu tava de plantão na UPA Menina, quando ele chegou lá, ele é muito rico, né Aqui eu não vou fazer esse exame não Você quer fazer aonde, Amado Batista? Aí ele cantou No hospital Na sala de cirurgia A gente foi lá, fez o exame E o Fagner, ah meu amigo O Fagner, quando ele veio fazer o exame Ele trouxe uma namoradinha, né Coração pra cá, coração pra lá Ele o tempo todo de coração Eu só vou entrar se coração entrar comigo Que eu tô com medo Eu disse, deixa o coração entrar Aí o coração entrou, né A namorada ficou na frente Quando ele ficou naquela posição Só que eu fui começando Eu disse, coração fica à frente Aí ele, ai, coração alado Deita a caminha É até uma diversão Olha, coração vai ficar na frente É até uma diversão É até uma diversão É até uma diversão